E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Endless Legend, jogando aí com a expansão dos Shifters, né? E, é claro, a facção dos Alay-I. Bora explorar isso aqui. E aí, o que a gente achou? 70 de pó e 2 pérolas, ótimo. Bom, a gente tem 10 pérolas, o que significa que quando o Inverno chegar aqui dá 11 turnos, a gente vai ter o suficiente para poder... Na verdade, agora a gente já tem o suficiente para poder construir o Altar de Auriga, que eu, com certeza, vou construir depois do Seeker ou até antes do Seeker, né? Bom, aqui, com certeza, eu acho que é o melhor lugar por causa da comida. 6 de comida não é... no caso, 8 de comida não é algo para se desconsiderar. É, com certeza... aqui dá 6 também, só que... bom, aqui dá muito mais coisa, né? É, com certeza. Bora fazer o Altar de Auriga ali. Lembrando que o Altar de Auriga me dá mais 5 de aprovação e me dá mais comida e mais influência. Eu poderia também fazer o Garth of the Alive, mas... Na verdade, é bem legal fazer ele. Deixa eu deixar ele para depois. E, provavelmente, assim que eu terminar o Altar de Auriga, eu já vou estar pronto para construir o museu também. Dito isso... Deixa eu comprar o Seed Storage. E eu vou deixar o Seeker para depois do Altar de Auriga. É, porque, por enquanto, eu não preciso dele, não. Bom, tem uma coisinha ali, uma ruína. Deixa eu ver quais quests eu tenho. Colonizados avial. Localização. Ok, eu preciso de um exército com um herói para explorar essa região aqui, porque minha quest... Deixa eu travar ela. Assim, pegar o máximo de tesouros possível em 13 turnos. Então, a gente tem que caçar essas ruínas aí. Provavelmente, essa aqui vai ser uma próxima, eu acho. Não me ataque. Ué, como assim? Ah, você é verde. Ei, sacanagem isso aqui. Tá, o assassino atacando o meu Skyfin. Com herói, hein? Ah, eu vou... Retreat. Ok. Porque... Primeiro, eu já peguei meu Glasteel. Segundo, eu ia perder. Terceiro, essas tropas aqui com certeza vão me ajudar na próxima batalha com esses caras. Notem que eles esconderam, tá vendo? Por causa que é a qualidade aí dos... Cinco Lasteel, ótimo. Tem duas pérolas. Qualidade dos Forgotten. De resto, vem para... Tem o quê? Mais dois movimentos. Se eu não tivesse colocado aqui, né? Tá, qual que é o próximo lugar? Lá em cima? Ah, você está brincando comigo. Mas dá para eu fazer... Tá, mudando de plano de novo. Seeker, vem para cima. Dá para eu fazer um Seeker, mandar ele para cá e colocar o herói lá naquele exército. Enquanto isso... A gente só explora aqui mesmo. Trinta de pó, ótimo. A gente tem bastante pó, tá? Tendo... Tendo uma quantidade bacana aí de pó. Ok, tem uma nova... Opa, onde que estão os Riders? Eu gosto dos Riders. Ah, estão aqui. Eu estou vendo que eu vou ter que fazer guerra contra esses caras logo. Provavelmente no segundo inverno é quando eu vou querer fazer guerra contra eles. Porque eu não posso deixar eles expandirem muito. Apesar de que o segundo inverno vai demorar bastante, né? Talvez não seja a melhor opção. Como que eu falo? Você chega aqui em cima em três turnos. Detalhe que você passa por dentro do território deles e isso deixa a gente meio que vulnerável ao ataque, né? Vem por aqui porque eu sei que tem essa ruína de cá. E aí a gente consegue mais um pouco de pó e também um pouco de experiência. Então, três turnos a gente chega lá. Bora passar aqui e ver que a cidade dele está aqui, né? Tudo bem, já vi isso. Tá, você vai vir para o Titânio. Tem Titânio aqui. Eu prefiro mil vezes que você fique... Uma região mais perto, né? Se não... Ah, inclusive pode até dar uma olhada nessas ruínas aqui. Talvez você consiga, né? Talvez você consiga nada. Mas ok. E ficando aqui, se a gente for atacado, esses caras também vão ser envolvidos, né? O que é ótimo. O Seeker está terminando. Na verdade... Ah, de novo. Tá. Como a batalha agora envolve todo mundo, talvez valha a pena eu brigar com eles. Esse assassino tem cara de ser bem forte. O dano dele é alto. O ataque é 44. O meu Skyfin tem defesa 46. Defesa 41, ok. A defesa está... Uai. Ah, tá. Esse cara aqui, ele é... Reforço. Ofensivo, manual... Então, eu estou tentado a brigar, velho. Esse herói deles, não tem como saber o nível... É, tem nível 2. E eu estou quase nível 3, na verdade, hein? Tá, vamos lutar. Ofensivo, manual... Colocar hold position, manual. Beleza. Você, é claro, vai começar... Vocês são... Ok, nenhum de vocês é... Ah, nenhum de vocês tem ataque à distância, o que é ótimo. Então, vem para cá. Porque você tem ataque à distância e os outros dois, um deles também tem. Ok, ready? Tá. Você tem... Quanto que você move? 3. 1, 2, 3. Então, se eu ficar aqui, a gente não vai ser atacado por eles. Inclusive, eu acho que se ficar aqui também não. 1, 2... Você também move 3? 2? Melhor ainda. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vai dar alguns ataques neles antes de... Eles poderem chegar perto da gente. Vem para cá. Se eles virem para cá, eu não vou conseguir atacar. Então, você vem para cá. Seu alcance é 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Eles provavelmente vão dar tudo, né? Ou não, né? Se eles forem espertos, eles não vão se aproximar. Ok, pessoal. Eu tive que fazer uma pausazinha aqui. Me desculpem. Mas, bora tentar fazer aqui mais ou menos o que eu tinha feito antes. Ready? Aí, vocês dois vêm. Você vem para cá e dá o boost. Vai dar o boost nesse cara aqui. Você foca... Lá em atacar esse cara. Mas, você vai colocar... Eita, sério isso, produção? Que você tem tanto atributo que nem dá para te colocar como hold position? Ok. Você vai hold position. Vai ficar aqui. Você também hold position. E você... Eu gostaria muito de mudar a sua instância de posicionamento. Tá aí um bugzinho do jogo. Se você tem muita capacidade aqui, você não consegue mudar a instância de posicionamento do cara. Mas, ok. Eles vão mover primeiro. Eu imagino que eles vão chegar mais perto. Tá. Vamos lá. Ok, ok. Você vai atacar ali. Beleza. Chega mais perto. E dá o boost. Você tinha que ter movido antes. Ah, eu mudei. Coloquei você para hold position. Esfarça. Então, vem aqui. E coloca esse cara. Você vai ficar na defensiva. Deixa eu ver. Eles conseguem mover 3 e 2. Certo? Então, 1, 2, 1. Só que eles podem mover 3 e atacar. Então, é o seguinte. 1, 2... Tá. Você vai vir aqui e vai atacar este cara. Você provavelmente vai só defender, né? E você vai vir aqui e dar o boost nele. Porque você já está com boost. É... É, moral positiva. É, ele está aqui. Mais ataque, mais defesa e mais iniciativa. Ok. Eu acho que vai dar certo isso aqui. Cheguei perto. 34, 27 de dano. Gostei. É, agora a gente não vai ter como retribuir, né? O ataque. E detalhe. Que é uma coisa que eu tenho que prestar atenção. O nosso herói, quando ele ataca, ele cura quem está do lado pela quantidade de... Por um terço, sei lá. 20%. Acho que é 20%. 20%. Army Health Boost. Não. Shifting Nova. 15% do dano dele. Então, se o dano dele agora é... 33, vai curar com... Sei lá. 5. É, 5 foi o valor exatamente que curou, certo? Ok. Tá, você vai atacar primeiro. Ataca este. Se der errado, você ataca outro cara. E você... Por que você está se movendo? Não. Você vai atacar esse cara aqui. E você vai atacar esse aqui. Porque você causa bem pouco dano. E a defesa dele é... Menor do que a sua. Então, a probabilidade de você causar 28 não é boa. E... 28 já mata ele mesmo. Beleza. Não mata, não mata. Ótimo. Zero. Era pra você... Droga. Onde você está indo, moço? Tá, matou pelo menos. Tá, agora 3 unidades contra o herói. O herói... Tá, retiro. 2 unidades contra o herói. O herói com certeza... É uma unidade... Forte, mas... Ah, é detalhe. Ah não, mas a nossa velocidade é 3. A velocidade dele é 2. A velocidade é 4. 4. Eu queria... Dá pra fazer o seguinte. Por exemplo, a velocidade dele é 2. Ele pode mover 2. Se eu mover você... 1, 2, 3... Pra cá... E mandar você atacar... Você não vai ser atacado por ele. Que é... Assim, supondo que ele venha atrás de você, né? É impossível você chegar aqui, mas tudo bem. 1, 2... Quer dizer... 1, 2... 1, 2... Vixe, mas... Nós somos os primeiros a mover, então não vai dar certo isso não. Bora atacar logo e atacar... Na verdade, você vem pra cá e ataca logo. Opa, não. É espaço que despausa. Aqui, na verdade, não estamos despausando. Tá. Aí, 14 de dano. É... Zero, beleza. Sempre bom. Vocês dois atacam aí. Na verdade, eu acho que você pode até... Dar boost pra esse cara. Em vez de atacar, porque seu dano vai ser bem pequeno. Tá, fase 5 de 6. Eu queria muito matar o herói, mas eu acho que não vai ser possível. Bora tentar os dois atacarem. É a última fase. 33 de dano. Beleza. Nossa, 27. Perfeito. É, eu não sei, na verdade, se... Se sobra, né? Mas... Eu acho que... Era 28 o que ele fazia, né? O dano seu é 28, não é? Não, 32. Mas estava... Não sei porque estava 28. Enfim. Vem pra cá. Herói. Você vai... Bom, por que não, né? Explora ali. Vamos achar a cidadezinha deles. Tem mais ruínas aqui pra gente... Encontrar. Ótimo. Quarenta de pó e, claro, vamos ir nessa direção. Ok. Você ganhou nível pra subir pro nível 3. Ganhou experiência pra subir pro nível 3. Tá, isso aqui diminui o custo de... Suborno. E isso aqui é interessante. Diminui o custo de pérolas na cidade. Muito interessante pra colocar... Esse herói aqui seria interessante a gente deixar numa cidade. Ele tem food boost, ele tem spying 2, ele tem... Né? Então, o que eu faço aqui? 25 de bribe... Tá, bora focar ele na facção mesmo. Além disso, a gente ganhou experiência com o nosso Skyfin. E a batalha terminou ótimo. Ok. Então, o Seeker vai ser construído em breve. E depois a gente vai fazer o Altar de Auriga, é claro. Pra mover todo mundo. Inclusive você, V, vem pra cá. Eu espero que a recompensa seja boa. Nossa recompensa foi... 10 Blood Crystals. E... Mais um local, pelo jeito. Vamos ganhar 15 de esmeralda e 20 de influência. Que bom que tá lá pra cima. Essas ruínas aqui a gente já explorou, pelo jeito. Que bom. É porque eu pergunto porque, às vezes, fica meio bugado. Tá, o Altar de Auriga que tá sendo construído. E eu vou tirar esses dois Seekers. Né? Vou manter eles aí mesmo. Uma coisa que eu poderia fazer mais seria outro Skyfin ou o Monge, né? Que é a terceira unidade que eu tô muito afim de... De... De fazer. Ok. Plano de Império tá chegando. A gente tem 20 já, que é o suficiente pra ter um dos níveis do plano de Império. Eu vou terminar isso aqui, mas não vai dar tempo de eu pegar... Peraí, por que você tá crescendo tão rápido? Eu gostaria de diminuir o Altar de Auriga um pouco mais. Se isso aqui fizer... Não. Tipo... Não vou chegar em 46 turnos. 6x4? Não dá. 6x4 tá pra chegar em 20 e poucos. Altar de Auriga. Mas também 6x2, 12. Não dá. Mas se eu terminar o Altar de Auriga em 3 turnos... Daí eu vou ter ganhado 6. Vou estar com 28. Daí vai faltar... 3 turnos pra eu ganhar 12. Se eu colocar você aqui, vai dar certinho. Então, beleza. Deixado desse jeito, tem que lembrar que assim que terminar o Altar de Auriga, eu tenho que produzir... Eu tenho que mudar o carinha pra... Pra Influência. Quantos turnos que faltam pra gente fazer isso aqui? 8 turnos? Ah, tem coisa demais. Tem tempo demais. Ok. Tá, a gente pode ativar alguns... Não, não pode. Infelizmente. Open Pitmine terminamos. E falta muita tecnologia pra liberar o próximo nível. Eu vou querer a biblioteca. Com certeza. Na verdade, eu já devia ter feito... Ah, não. Peraí. Open Pitmine... É isso aqui, tá. Biblioteca. Muito importante que eu faça. Eu queria muito um pouco de Titânio. É que a gente vai começar a pegar agora. O que mais? Só, né? É, acho que só. Aproximar um pouquinho, porque essa visão é bem mais bonita, né? Não, bem mais bonita não. Cada um tem o seu propósito. Mas essa aqui é mais colorida, mais vibrante. Tá, vamos ganhar um bocado de Esmeralda. Vamos ganhar... Além disso... Influência... Ué, peraí. A gente ganhou... Ah, foi uma quest que chegou. Um dos exércitos que está em desavial tem o tesouro que você procura. Desavial? No último jogo que eu joguei tinha desavial, não tinha? Contra o exército, derrote e pegue 15 esmeraldas. Onde está esse exército? Quer dizer, onde está a desavial? Tá aqui. Ok, bom. Bora ver se a gente consegue com dois Seekers e o herói. Destruir esse exército. Deixa eu pegar o herói Zeus Bright Slash. Ganhar algumas esmeraldas, né? Esmeraldas deve dar o quê? Opa, nossa! Tem como a gente ativar vários recursos. Espera aí, isso é muito bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu ativar quatro recursos de luxo, eu já ativei um. Então, se eu ativar esses três, eu vou ganhar cento e tanto de vinho? Cento e trinta de ouro. Ok, partiu. Ativar o dais. Ativar a esmeralda. Nem sei qual é o bônus da esmeralda. Fortificação. O dais é influência. É influência legal. E... Espera aí. Eu ganhei influência. Que legal. E Blood Crystal, que dá mais ataque e mais... Ahá! Cento e trinta de ouro. Que delícia. Eu vou esperar. Eu não vou ativar o ouro agora, porque tem uma tecnologia que é no nível dois, se não me engano. Mais vinte por cento de tempo quando ativando um recurso de luxo para cada outro recurso de luxo que você já ativou. O problema é que até chegar lá, eu já vou ter cancelado todos os meus recursos de luxo e vão ter sumido, né? Se não, por exemplo, quando eu ativasse o ouro aqui, eu teria... Não sei se é sessenta por cento ou se é, tipo, composto a porcentagem, mas eu teria bem mais ouro aí por turno. Ok. Estamos aspirando o titânio. Aqui eu vou fazer... Altar de Auriga, construído. Ótimo. Então, agora a gente pode desbloquear algumas bênçãos quando chegar o inverno. Ok. Vem para cá. Música diferente, né? Vale notar que eu comprei desde o último... Sabial, tá certo? Desde o último Let's Play, eu comprei uma expansão, não é bem expansão, uma DLC chamada Ecos de Auriga, que expande a trilha sonora do jogo com algumas faixas a mais. Tava baratinho, tava dois reais. Inclusive, ainda está, quando você vê esse vídeo, ainda vai estar dois reais. Mas, daí, eu gosto da música do Endless Legend, então eu acho bacana ter mais essa música. Ter um nível de aprovação de Fervente no Império, a gente vai ganhar 15 de Glass Steel. Se não me engano, a gente já tem. Ha-ha! Vai ser bem fácil aí. No próximo turno a gente vai completar isso. E ganhamos 15 de Titânio. Ótimo. Nem preciso do Titânio extraído ali para poder fazer o Museu de Auriga, que eu vou fazer aqui, com certeza, pelo posicionamento. É, porque o Museu de Auriga é muito interessante para a gente ter, né? Ele vai dar mais aprovação, mais ouro e mais ciência, que é muito, muito bom. É, tá. E outra, 40 de produção em uma das suas cidades. Se eu tirar você, não. Então, vou ter que deixar isso aqui. Para manter os 40 de produção e ganhar essa... 15 de Influência não é lá essas coisas, não. Mas, serve para alguma coisa. E você... Bom, vai ter que explorar um pouco mais aqui. Estou gostando desse começo. Lembrando que os Aurig... Os Aurig... Os Alai... Eles têm um começo um pouquinho mais devagar na questão de expansão. Então, eu não posso expandir igual, por exemplo, os Necrophages que eu joguei no último Let's Play. Que... Ha-ha! Achei. Que eram bem, bem, assim... Expansivos, né? É... Ok. Produzir 9 de Influência em uma das suas cidades por 10 turnos. Para a gente avançar a quest principal. Ixi! Isso aqui está me cheirando a coisa ruim. Você volta para... Ah... Vem para cá. Na verdade, eu tinha que ter saído... Da... Para a água aqui. Mas, ok. Faltam 3 turnos para o Inverno chegar. Quando o Inverno chegar, a gente vai estar um pouco mais forte. Outra coisa que eu tenho que fazer, que eu não estou fazendo, é vir aqui nas Irmãs da Misericórdia e conversar com eles, né? Inclusive, eu preciso liberar essa opção aqui no Império. Língua de Square, depois... Esgoto. Definitivamente, são coisas que eu quero. Ok. Tá. Ixi! Corre... Na verdade... Vem para cá. Dá a volta. Tá, eu não vou conseguir lutar com os dois ao mesmo tempo, então... Eu não vou lutar. Simples. Vamos sair correndo um pouquinho, de leve. Você... Então, tem algum recurso de luxo que dê para eu extrair? Tem esmeralda aqui. Eu já tenho muita, tem muita esmeralda aqui. É, é... Nossa, véi. Só tem esmeralda nesse... Nesse continente inteiro? É sério isso, produção? Só tem esmeralda. Esmeralda, esmeralda. Ok. A gente vai ter uma... Um... Um extra de esmeralda gigantesco, né? Bora continuar a extrair o titânio. Esse cara for embora. Ah... Tá, o que que eu posso fazer? Ah, não. Não posso. Não posso deixar isso aqui, não. Diminuiu a nossa... Produção de cien... De... A produção de indústria. Por quê? Bom, isso pelo menos tira o Museu de Auriga de... Uai. Ok. Tem algum erro aí de cálculo. Se eu colocar isso aqui, diminui o Museu de Auriga. Um turno. Bora investir um pouco mais no Museu de Auriga. O que eu acho mais interessante. Beleza. Liberamos o plano de Império. Dá pra gente construir três... Cara... Não, aqui vai dar... Vai dar merda isso aqui. É, eu vou ter que recuar um pouquinho. Antes de atacar. Tá, então dá pra gente fazer... Ciência em cidades, com certeza. Redução do custo, mais visão. São do custo de unidades. Eu podia pegar isso aqui... Mas eu não... Não, eu tenho muita coisa a fazer. Eu tenho o Museu de Auriga. Eu tenho a biblioteca. Melhor só a pesquisa mesmo. Ok. E agora tá na hora de eu fazer minha segunda cidade, eu acho. Na verdade, já devia ter feito o Settler. É, bora fazer o Settler em três turnos. Aproveitar que a gente tá... Porque com o Settler não adianta a gente colocar ninguém aqui. Bom que a gente vai ter progresso aí pra nossa quest. Você não fez nada ainda. Vai... Vai ficar parado aí por enquanto. Próximo turno. E o Inverno chegou. Bom, o Inverno chegou, eu vou atacar esses caras. Ok? Tá. Beleza. Rambler, dois Seekers e o nosso herói. Eu vou atacar no luta manual mesmo, pra gente dar uma olhada nas nossas unidades. Olha aí, que fera. Usa elas negras. Muda o retrato. Eles ficam mais... Pelo menos esse cara aqui tá mais bravo. Muito legal. Muito legal a arte. Tá. O Seekers... Esse Rambler, ele tem... Ele tem beam. O que é péssimo pra mim. Então eu não posso ficar... É... Um atrás do outro aqui. O que é ruim, porque... Você consegue... Tá. A iniciativa é nossa, né? Então... Não tem muito problema, não. Você ataca este, você move e ataca esse. E você... Eu gostaria de... Que você viesse pra cá e atacasse um deles. Por enquanto. Ok? Beleza. Uou, o que foi isso? Detalhe que eles têm a vantagem de altura aqui. Mas sério, o que foi isso? Shifting Nova. Nossa, dá... Na forma escura, ele dá dano normal ao alvo. E dá 15% a mais de dano pra oponentes que estão do lado alvo. Detalhe que, naquela questão da cura, é só no verão. Agora a gente não cura. Além disso, porque a gente tá na forma escura, a gente ganha mais 20% de ataque. Imunidade pra... Um bocado de coisa aqui em relação ao inverno. Que já é esperado que a gente consiga fazer. Então, aqui eu tenho problemas. Você consegue chegar lá? Parece que sim. Você... Não sei se consegue chegar aqui. Mas se conseguir, ataca esse cara. Ataca esse cara. Você com certeza ataca esse cara. Ok. E isso, boa. Por quê? Porque eu não quero atacar o C atacado de baixo. Nossa, que ótimo, cara. Inclusive, seria melhor ainda se a gente... Se você, por exemplo, estivesse aqui e pudesse atacar. Você ataca e você pode atacar direto esse cara. Que eu acho que o 5 de dano, que vai ser 6 no caso, não foi suficiente. Uau, 40 de dano. Beleza. Acho que esses 40 de dano que a gente deu aqui é, em grande parte, ao... Hum, por que a gente... Sua defesa diminuiu e você tá com 75 de defesa. Qual de vocês tem menos vida? Os dois tem o mesmo tanto. Esse cara, eu acho que ele não consegue fazer... Bom, 34 de dano é muita coisa. Você consegue dar 36 de dano. Se você atacar esse cara, tem 17% de chance de atingir 54 de vida. Se você atacar esse, você já mata ele com certeza. Então, eu acho melhor isso. Bora fazer desse jeito, porque... Melhor garantir uma coisa. Do que... Não dá certo. Se a gente gastar um outro ataque. Ai, 34 de dano. 13. Ok, bom. Seu ataque aqui vai... Vai matá-lo. Apesar de que tem 8% de chance que vai causar 18 de dano. Você vai recuar, na verdade. E vai ficar na posição. Porque... Ah, ótimo. Matou. Beleza. Eu não sei. Continuo não sabendo por que que... As unidades continuam se movendo mesmo depois da batalha acabar. E como a gente está no inverno, 5 turnos aí de inverno, tem as pérolas de Auriga, que eu com certeza vou coletar com o meu Skyfin e tudo mais. Então... Vem pra cá, Skyfin. Vocês... Podem vir... Vamos tentar pegar as pérolas que estão aqui primeiro. Todas essas aqui... Nossa, ele expandiu, hein? Ele expandiu. Eu acho que eu vou expandir pra cá. Colonizados avial, por causa que... Deixa eu ver qual que é. Eu tenho uma quest pra... Ah, colonizados avial. Ótimo. Porque aqui tem um lugar perfeito pra cidade. Perfeito. Vem pra cá. E bora explorar ali em cima. A gente dá a volta e chega em desavial de novo. E você... Já tem um movimento. Então vem pra cá. Beleza. Opa. Ganhamos, destruímos... Destruímos o exército e ganhamos as esmerodas. Ótimo. Não temos mais a quest ali. Ah, já vi isso. Você mudança. Beleza. E você... Biblioteca pública. Terminamos. E agora lá em God Square. Depois de fazer o Settler, Museu de Auriga e... Biblioteca pública. Na verdade, biblioteca pública dá até pra eu comprar uma. Nossa, minha produção de pó tá bem baixa. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Não, eu atraso até o Settler. Só que a biblioteca é muito importante pra eu ter. Então eu vou comprar ela mesmo. Eu tenho que diminuir ali meu custo de manutenção das coisas. Porque tá bem alto. E eu também tenho que desbloquear algumas coisas de Auriga. Do altar de Auriga. E aqui mostra os efeitos do inverno atuais. Então, basicamente tem duas coisas no altar de Auriga. Uma são as bênçãos que você desbloqueia, gastando pérolas que você coletou. E isso aqui são coisas que você constrói, ou são coisas que você produz, ou alguma coisa assim. Isso aqui são ativos. Você que tem que tomar a iniciativa de fazer essas coisas. Esse aqui, que vai aparecer quando acabar o inverno, são passivos. São orações que você faz pra Auriga, pra tentar fazer com que a Auriga tenha os efeitos que você tá querendo. E a gente vai ver isso aqui um pouco mais. Pra votar nesses efeitos, ou pra rezar, você tem que gastar das pérolas, né? Pra variar. Então, aqui eu vou esperar um pouquinho. Esperar o final do inverno pra eu poder gastar com essas coisas aqui. Porque eu preciso de muita pérola. Eu só preciso, não posso esquecer, né? Mas galera, é isso aí. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. O segundo episódio é de Endless Legend. Jogando com os Alaí, na expansão dos Shifters. Deixe seu like especial. Como a série tá começando, é muito bom pra outras pessoas descobrirem mais sobre esse jogo. Que eu tô achando fantástico. Também deixe seu comentário aí, se você tiver alguma dica, sugestão, ou dúvida. Ou algum comentário simples e puramente comentário. E no mais, galera. Até o próximo vídeo. Falou!